3 ensinamentos inspirados no Salmo 23 1. Autenticidade na relação com Deus O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Desenvolva uma relação autêntica com Deus, reconhecendo sua liderança em sua vida. Permita que a confiança no seu cuidado inspire uma busca contínua por uma conexão genuína e profunda, onde a sua fé seja uma expressão sincera da confiança no divino pastoreio. 2. Crescimento na adversidade Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Encare os desafios como oportunidades de crescimento espiritual. Assim como a ovelha não teme na presença do pastor, aprenda a enfrentar as sombras da vida com fé, sabendo que esses momentos podem fortalecer sua relação com Deus e moldar um caráter resiliente. 3. Responsabilidade em ser um instrumento da graça divina Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Reconheça a responsabilidade de ser um canal da bondade e misericórdia divinas. À medida que experimenta a graça de Deus, busque ser instrumento dela na vida dos outros.